Uma simples irrigação no cultivo precisa de todo um planejamento e cuidado. Não consiste em apenas jogar água no solo. É preciso muito estudo para fazer o manejo de forma correta. Luiz é filho de produtor e atua no mercado há mais de 30 anos. Envolvido com o meio rural, sentiu a necessidade de se profissionalizar cada vez mais. O mercado certificado é sempre meio de mercado, porque o mercado hoje de trabalho, querendo ou ele exige de você um certificado, que você passou por algumas instituições de ensino, de responsável, para você poder também, não vai te dar uma vaga de emprego por aí sem saber que você tem um conhecimento. O que eu sabia na prática aqui é totalmente diferente e evoluiu muito o meu conhecimento. Fruticultura, zootecnia e mecanização agrícola são algumas das disciplinas aplicadas no curso técnico do Centro de Excelência em Bovinocultura de Coarte de Mato Grosso do Sul. O centro foi criado para atender a demanda do produtor rural, que precisa de mão de obra qualificada. Hoje, aquela brincadeira que existia antigamente, que a mãe falava para o filho, olha, se você não estudar, eu vou te mandar para a fazenda. Hoje é o contrário, para você ir para a fazenda, você precisa estudar. Tem muita tecnologia embarcada nas máquinas, a pecuária também vem se tecnificando, aumentando a quantidade de tecnologias, de pesquisa. Então, cada vez mais, a pessoa que trabalha no campo tem que estar à par desse conhecimento. Os alunos conseguem colocar em prática o que é ministrado durante as aulas. Um exemplo disso é a área da psicultura. Aqui eles criam dourado, lambari, pintado e aprendem todo o processo de produção. O lema do cenário é aprender a fazer fazendo. Então, todo o conteúdo teórico que foi trabalhado em sala de aula, o aluno pratica junto com o instrutor lá no campo de excelência. O diferencial realmente são essas práticas, né? Porque quando esse aluno vai para o campo, para o mercado de trabalho, passa a ser um profissional que vai ao mercado de trabalho, ele sabe executar realmente a tarefa, porque ele fez isso aqui, ele pôs a mão na prática. O curso é gratuito e pessoas de todos os estados podem se inscrever no processo seletivo. O curso técnico são dois anos, é um curso bastante completo. O primeiro semestre, ele faz uma recapitulação do ensino médio, português, matemática, informática, essas coisas, para nivelar a turma. E aí, depois ele passa para o módulo específico, onde ele permanece um ano, certo? Ele vê toda a parte de agricultura, manejo e conservação de solo, legislação ambiental, a parte de agricultura, depois a parte de pecuária. E aí, o último módulo, ele é um módulo de administração da empresa rural. Ele faz toda a parte de administração e ao término do curso, ele apresenta um TCC, um trabalho de conclusão do curso. São dois anos, diploma reconhecido pelo MEC.